Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso do 4M-CAD e o tópico para a lição de hoje vai ser o redimensionamento de entidades. Como entendem, num programa deste género, é possível alterar o tamanho de uma entidade ou de um grupo. Portanto, existem vários comandos para isso. E para vos mostrar, vou fazer aqui para já duas pequenas entidades, para vos mostrar aqui algumas possibilidades. Sendo que todos estes comandos, como são comandos de alteração, estão reunidos sobre o menu Modificar. Portanto, Modificar e o primeiro destes comandos chama-se Esticar. Esticar, portanto selecionamos as entidades que queremos, nos pontos que queremos alterar. Entra quando tiver a seleção feita, ponto base, ponto de deslocamento. Portanto, e fazemos o esticar das entidades. Segundo comando também dentro desta lógica de redimensionar as entidades. Portanto, Modificar, chamado comando Escala. Mais uma vez, selecionar objetos. Entra quando tiver a seleção feita, dou um ponto base, pode ser alguns. E agora, através de um valor numérico, sendo que o que temos é 1, é a unidade 1, os valores maiores que 1 vão aumentar a dimensão às entidades, valores menores vão diminuir. Portanto, 1 é original, se eu der, por exemplo, 1.5, vai crescer as entidades uma vez e meia. E cá está. Temos depois um outro comando. Vou tirar o meu retângulo. E vou fazer também aqui um pequeno arco. E mais aqui uma entidade. Portanto, temos aqui um comando que se chama estender. E o comando estender funciona com a lógica de termos uma entidade que chamamos entidade fronteira, entidade de chegada, e temos entidades que queremos estender até esta. Portanto, primeiro seleciono a minha entidade limite, entidade fronteira, confirmo, comenta, e agora, simplesmente, clico as entidades que pretendo estender até esta. Portanto, muito simples. Posso fazer este estender também, por exemplo, em duas entidades que não se interceptem, por exemplo. Se fizer a mesma modificar, estender, entidade fronteira, confirmar e esticar. Esta é a minha entidade. Ok? Portanto, isto funciona quando fazem este modificar, entidade fronteira, tem que ter esta opção aresta, tem que ter a opção como estender. Portanto, no meu caso, já está é, já está o extend, já está ativo. Portanto, depois temos mais aqui uma opção, este comando em particular, que é o comando partir ou cortar, aliás, perdão, o comando cortar, o comando partir é outra opção. Portanto, o comando cortar tem a ver com alterar o tamanho das entidades, mas numa lógica de cortar partes que não me interessam. Portanto, o método correto para trabalhar com este comando é simplesmente, primeiro dar a entidade cortante, confirmar, com Enter, e depois qualquer entidade que esteja a cruzar esta entidade cortante vai ser selecionada na parte ou do lado que queremos desaparecer. Assim. E Enter para terminar. Este é o modo correto para trabalhar com o comando. Numa perspectiva mais prática, pessoalmente costumo trabalhar com, portanto, cortar, e quando vou dar as minhas entidades cortantes, eu basicamente seleciono tudo, Enter, e agora simplesmente limite-me a selecionar as áreas que pretendo eliminar. Portanto, é uma maneira mais prática de trabalhar. Por último, temos aqui um comando que se chama Alongar, em inglês chama-se LinkedIn, portanto, cada vez é mais conhecido por este nome. E o Alongar tem quatro modos diferentes. Portanto, primeiro o dinâmico, portanto, escolher DY, e clicando numa entidade, basicamente a entidade continua na direção que está definida e vai ser aumentada no seu tamanho. Depois temos a opção Incremento, portanto, I, e vamos dizer que queremos aumentar a entidade num X número de unidades. Por exemplo, 30 unidades, selecionamos a entidade e ela aumentou em 30 unidades. depois temos porcentagem, P, sendo que a porcentagem que o objeto tem corresponde a 100%, se eu puser 120%, clico numa entidade e ela vai aumentar mais os tais 20% do que aquilo que tinha. Por último, Total, T, e vou dar um valor, que é o valor que eu quero que ela fique como cumprimento total no final. Portanto, vou aproveitar aqui este valor 100%, pico a minha entidade e ela vai ser reduzida até ficar com 100%. Portanto, estes são as opções para fazer o redimensionamento de entidades. Portanto, qualquer dúvida ou ajuda que necessitem, contacto-nos, estaremos cá para vos ajudar. Portanto, estaremos cá para vos ajudar.